Esse cara da foto se chama José Júnior. Ele é dono da empresa Qsaúde e fundou a Qualicorp. O sujeito se envolveu num esquema milionário e foi preso pela operação Lava Jato em 2020. Ele é acusado de financiar ilegalmente a campanha de José Serra com o uso de Caixa 2. Para sair da cadeia, ele pagou fiança de 200 milhões de reais. Foi esse, camarada, quem emprestou um jato para a viagem de Lula ao Egito. Demonstração de que o sistema de corrupção no Brasil não se cansa de desafiar todas as possibilidades e que vem levando uma séria vantagem sobre as pessoas de bem. O assunto foi amplamente comentado nas redes sociais, mas recebeu uma cobertura suave, uma cobertura amistosa da imprensa camarada ao PT e ao meliante petista. O PT já tem até uma defesa para o caso. Aliás, o PT e os seus parceiros, o vice-presidente Geraldo Alckmin, deu a senha. Na verdade, segundo ele, não se tratou de um empréstimo. Lula teria ido de carona com um empresário que já tinha um compromisso no Egito. Que coincidência, não é mesmo? O outro que também falou sobre o assunto foi o senhor Wellington Dias, que é o coordenador da transição de Lula agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Ele disse que quem viajou naquele avião, naquele jato emprestado por um elemento corrupto, não foi o presidente da república, e sim a pessoa física de Lula. Ou seja, hoje já existe separação entre o elemento presidencial, que ainda não assumiu, segundo ele, e portanto só pode ser tratado como presidente quando tomar posse no dia 1º de janeiro. E a figura física, o indivíduo, o elemento físico, esse não tem nada a ver com a situação. O presidente não teria nada a ver com a situação do empréstimo. É, e ainda nos pedem que a gente durma com um barulho desses.